Oi, galera do YouTube! Tudo bem com vocês? Então, sou a Maria Clá, e hoje eu estou aqui com a minha mãe. Oi, pessoal! E hoje a gente está aqui para jogar o hobby de pop-it do Roblox. É, gente, eu treinei, né? Eu sou conhecida aqui como Carol Noob. Mas olha, gente, como eu estou profissa. Ó, estou na frente da Maria. Mãe, você está pegando o check-in-monte? Eu estou. Gente, dá para popar os pop-its. Olha que legal! Tá, me espera. Me espera, mamãe. Porque eu estava que pôr os pop-its. Mas olha, o lugar que eu estou agora não é o pop-it. Parece... Ai, morri, falei demais. Sério, é o meu teclado que está ruim. Aham, aham. Não, gente, é sério, eu estou pulando, mas o teclado me obedece. Tá, já sei, eu vou pegar um atalho aqui. Não dá. Dá, viu? Rapidinho, consegui. Agora eu estou nessas estrelinhas, quase morri. Agora eu estou nessa corda bamba. Filha, eu acho que eu te passei, hein? Não, mas... Eu fui promovida para a porta. Eu já passei dessa fase. Dessa aqui, do canudinho? Ih, é, filha, tu está na minha frente. Olha, gente, como eu estou profissa. Eu estou passando sem cair. Aqui, a gente não precisa nem pular, ó. Você já passou pelas bolas gigantes? Ai, gente, apareceu um negócio aqui na minha tela. Me matou. Yuppie, eu estou conseguindo jogar sem morrer a cada passo. Ela vai morrer, gente. Ela vai morrer. Eu disse, eu disse que ela ia morrer. Maria, você está me secando ou é a impressão minha? Maria está torcendo contra a mamãe? A menina me passou. Eu vou passar a menina. Gente, isso aqui é tipo uma corrida do pop-it, tá? Eu estou... Eu vou passar a menina. Ah, eu morri. Maria, eu estou juntinho de você. Vou te passar, quer ver? Aham, vai. Gente, é sério. O meu teclado não está funcionando muito bem, não. Então, se eu morrer, gente, a culpa não é, moinha, do teclado. Aham, sim. Gente, esse aqui que morre, eu vou fazer o seguinte. Eu vou esperar alguém passar na minha frente. E aí eu não morro. É, vamos lá. Não passa, menina. É o vermelho. Ah. Eu não tenho muito equilíbrio nesse paredão, não. Ele é difícil. Ai, gente, esse paredão é... Eu me desequilibro dele. Sabe o que acontece, filha? Eu tenho labirintite. Ah, mamãe, não veja essa história, não. Não, gente, é labirintite para tudo. Não, não consigo passar para a fase. Ai, filha, sabe o que é? Eu tenho labirintite. Gente, mas olha só. Se comparar o meu primeiro jogo com esse daqui, eu estou muito pró hoje. Ai, eu estava na beira da morte. Estou na beira da morte de novo. Filha, eu não estou te dando mais. É, mamãe. Acho que eu estou muito atrás de você. Tá. Acabei de morrer de novo. Gente, mas esses quadradinhos aqui, esses cubos são muito difíceis. É, mamãe, já pulou lá na frente. Oh, meu Deus, esse chão aqui se mexe sozinho. É. Ai, isso é difícil. Uma hora depois... Oh, meu Deus, isso é muito difícil. Não é impossível passar aqui. Olha lá. Ai, gente, eu vou olhar um pouco. Ai, meu Deus, eu vou para o lugar errado. Eu não estou sabendo lidar com esse chão. Duas horas depois... Eu não consigo andar para um lado. Ai, meu Deus. Nossa, é impossível isso aqui, gente. Espera aí, espera aí. Volta. Volta, volta. Para cá. Para cá. Para cá de novo. Para cá. Ai, para cá. Dois mil anos depois. Maria, não está dando aqui. Está assim, mamãe. Olha, você está conseguindo. Não estou. Está assim, mamãe. Tu vira para lá, né, mamãe? Tu quer cair. Eu não consigo virar para o lado certo aqui, Maria. Oh, mamãe. Tu está indo para o veneno. Agora eu quero ir para o veneno. Espera aí. Ai, eu não consigo. Gente, não dá. Gente, licencinha. Vai, filha, me ajuda. Ó, vou passar de second. Ah, Maria Pro. Ela passou, gente. Ah, menina, me derrubou. Olha, puppet. Ah, pensei que dava para poupar. Mãe, mãe. Eu ganhei. Eu consegui. I believe I can fly. I believe I can just fly. Filha, eu ainda estou passando pelo Lego. Mamãe tem que comer muito feijão e arroz para te passar, né, filha? Tem que treinar muito ainda. O que é isso aqui, filha, que eu estou passando agora? É um peixe. Ah, um peixe? É, mamãe. Não, eu pensei que fosse aqueles bagulhinhos de filhas que você tem. Nada a ver. Então, mamãe, ganhei. Ganhei. Oh, yeah, baby. Então, esse foi o vídeo. Espero que você tenha gostado. Mamãe ainda está passando lá. Bem, de boas. Morreu. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e beijos do coração. Tchau, tchau e até os próximos vídeos. Tchau, galera. Tchau.